6 horas e 55 minutos, você vai ver hoje emboscada na região de Goiães. Um beneficiado pela saída temporária foi baleado e socorrido ao hospital. O motorista de carro do aplicativo não teve a mesma sorte. No Vale do Aço, informações desencontradas em outra emboscada. Um gesseiro foi cercado e morto a tiros por uma dupla em uma motocicleta. Eles foram presos e alegaram uma briga de trânsito, que logo foi descartada pela polícia militar. Um acidente impressionante. Um carro atingiu a parede de uma casa. Olha só! E não é notícia repetida não, viu? Pelo menos três pessoas foram feridas. Fogo destrói parte de vegetação de área de proteção ambiental na Ibituruna. A devastação teve início na manhã de hoje e ainda não se sabe a dimensão desse problema em Governador Valadares. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste. Facebook.com.br TV Leste. MG Record.